E aí, turma? Quer saber o que vai ser hoje? Não quer todo mundo curioso para saber o que será? Pois bem, vou continuar na linha do jeans. Isso aí, vou fazer de novo uma sandália. Isso mesmo. Eu já fiz uma sandália normal, vamos colocar assim. Já fiz uma sandália de jeans, né? É com quadrados, só que essa sandália vai ser de hexágonos. Quer aprender? Então, quem já comprou o meu molde da sandália e quem já comprou o molde da tartaruga, já tem o hexágono e já tem o molde da sandália. Isso aí. Então, vamos ao passo a passo. Quer saber o que vai ser? Então, vem. Bom dia para quem é do dia. Boa tarde para quem é da tarde. Muito boa noite para quem é da noite. A TV Contra Velasco apresentando para mais um passo a passo. A ideia, para quem comprou minha sandália, vamos usar a sandália média. Quem quiser fazer com a G pode fazer. Quem comprou? Quem não comprou, essa é a média. Ela tem 26 aqui. A G tem 29. Ela é mais comprida e mais larga. Então, vou fazer essa sandália. O que eu fiz? Peguei o tecido para colocar embaixo, tá? Cortei hexágonos de 16 por 14, tá? O que é hexágono, gente? É a forma geométrica que tem seis lados, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, baseado nesse tamanho aqui, ó, eu fui montando os hexágonos aqui embaixo. Eu não vou fazer patchwork, que seria emendar, fazer a emenda de um tecido no outro. Eu vou fazer o patch aplique, que eu vou aplicar esse, essa calça jeans aqui. Gente, é o resto do resto, olha. Tá? Então, como ela já cabe aqui, ó, tá vendo? E como vai ser patch aplique, não vai diminuir em costura. Então, o que eu vou fazer? Vou colar. Como é que eu colo isso? Com cola, gente. Cola, pano. Ó. Cola, pano. Tá? Nós vamos, depois que a gente resolveu qual vai ser o formato. Esse formato aqui não tá belezinha, não, mas é o que eu tenho. Pra mostrar pra vocês que qualquer pedaço de jeans, calça velha que vocês tiverem aí, jaleco, calça, short, bermuda, vocês podem fazer um trabalho bem bacana. Tá vendo? Hum. Então, nós vamos fazer aqui o patch aplique. Sempre começando do meio, gente, pras pontas, tá? Então, eu vou colocar esse aqui, pra gente poder, ó, seguir daqui pra diante. É brincar de colagem. Colocou o primeiro? Como a sandália, né, ela tem essas entradas aqui, então não tem problema de você centralizar um retângulo certinho, não precisa. Tá bom? E aqui embaixo, gente, bota um tecido que seja mais barato, tá? Infelizmente, eu não tenho. Tem que ser esse. Ih, gente, não sei se vocês estão ouvindo, ó. Deve ser o helicóptero da Globo. Tá dando burro com 30. Pronto, turma. Ó, colei. Tudo que me interessava, eu colei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui, ó, a sandália. Tá? Pra poder saber com o que que eu vou trabalhar. Ó. Vou desenhar ela aqui. Verificando se tá tudo certinho, ó. Então, vou botar um pouquinho mais pra cá. Isso. Aqui. E agora eu vou, ó. Passar A caneta pra fazer o formato dela. Turma, quem quiser molde, é só acessar meu telefone aí embaixo. Tá? Ou vai pro meu grupo, tem um link aí que joga direto você no meu grupo. Ou fala comigo diretamente, tá? Meu telefone tá embaixo. E meu caderno de molde deve ficar pronto essa semana. Essa semana não, porque hoje é sexta, né? Semana que vem. Vou resolver isso hoje. Tô atrasada. Cheio de coisa pra fazer. Gente, eu sou sozinha, tá? Não tem ninguém pra me ajudar, não. Então, se alguma coisa atrasar, não liga não, tá? Pronto. Molde feito, ó. Então, já sei, ó. Aonde que eu vou trabalhar. Então, o que que eu vou fazer, gente? Vou cortar aqui, ó. Uma distância aqui, ó. Pra parar, pra não ter que trabalhar com esse tamanho tão grande. Tá certo? Ó. Cortando. Dentro do limite aqui da sandália. Só pra eu saber a manta que eu vou trabalhar aqui, tá? Agora, gente, que já está delimitado, o que que eu vou fazer? Vou colocar a manta. Vou usar a manta R1, porque a R2 eu não tenho. Mas quem tiver pode trabalhar com a R2. Ó. Gostaram, gente? Ai, que beleza. Já cortei a manta. Essa é a R1. Por que que é a R1? Porque ela só tem cola de um lado. Se fosse a R2, teria cola dos dois lados. Esse lado é áspero e esse aqui é fofinho. Como é que você faz isso, ó? Coloca. Corte sempre a manta um pouquinho maior que o seu trabalho, tá? Você vai pegar o ferro. O ferro não está quente, não, tá, gente? Porque senão eu estrago a minha placa. Eu vou simular aqui pra vocês. Ó. Ferro quente. Você vai colocar o ferro e vai contar de 1 até 10. Aí você anda. Conta de 1 até 10. Aí você anda. Você vai fazendo isso pra quê? Pra que o calor solte a cola e fique no tecido, tá? Então, você vai fazer isso na extensão dele todinho. Cuidado, gente. Se o ferro bater aqui, essa cola vai vir pra cá. Então, você tem sempre que manter o seu ferro limpo. Como é que faz isso? Quando ele estiver meio quentinho, você pega um bombrinho e, ó... Por isso que ele é assim, ó. Tá vendo? Tem que passar o bombrinho pra tirar a cola com ele quente, tá? Não vai se queimar, hein, gente? E não é passar, não, tá? É deixar o ferro pra cola soltar. Feito isso, gente. Vamos simular aqui que já passei. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou pra máquina. Vou pra máquina fazer aqui, ó. Um ponto aqui, ó. Porque não pode ficar assim senão vai desfiar. Você pode fazer um ponto de zigue-zague, você pode fazer um ponto de bordado, você pode casear a mão, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser, mas você tem que fazer um ponto aqui pra unir todo esse tecido aqui. Certo? Turma, olha só. Antes de mais nada, eu vou em cima da linha aqui, ó, vou passar uma costura, tá? Porque já que eu vou fazer esse trabalho aqui, eu não quero que nada disso aqui ande. Mesmo com cola, eu prefiro fazer uma costura aqui pro meu trabalho ficar mais seguro e mais firme. Outra coisa, gente. Eu já fiz uma sandália com jeans, tá? Outra é mais fácil. Essa aqui é um pouquinho mais complicada por causa dos hexágodos, tá? Então, vamos lá. A outra foi um patchwork. Essa é patch-aplique. Bem, turma, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Passei um pontinho. Ó. Olha o lado de trás. O lado de trás fica mais bonito que o da frente, né? He, he, he. Aqui, ó. Agora, vamos colocar as tiras da sandália com frufru, tá? Ó. E ela vai ficar assim. Vou pregar esse aqui. Pode ser com o mesmo pontinho que tá aqui. Pode ser no ponto caseado. Pode ser no ponto que você quiser, gente. Pode colar. Ó. Vai ficar assim. E depois nós vamos fazer o forro, tá? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho. Gente, quebrou meu sininho. Tô triste. Eu quero o sininho. Meu sininho caiu no chão e fez assim. Quebrou todinho. Tô procurando, mas eu não acho um sino. Mas ainda vou achar o sino. Tá? Então, vou pregar isso aqui. Gente, eu vou colocar isso aqui com cola também, ó. Não vou usar papel termocolante. Vou colocar com cola. Gente, isso aqui é olhômetro. Não tem muito o que fazer, não, ó. Marca aqui, ó. Bota aqui, ó. Pra uma não ficar maior que a outra. Usa essa linha aqui de baixo que você colocou, pra botar a régua aqui, ó. Pra você colocar as duas aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Com a pontinha aqui na régua. Só isso. Com a pontinha aqui. As duas são do mesmo tamanho. Aí. Pronto. Passa cola e chama a mão. Aí. É isso aí, ó. Vou pregar isso tudo aqui e já mostro pra vocês. Pronto. Ó. Passei. Pontinho aqui, ó. Ó o outro lado. Agora eu vou pegar as flores. Não precisa ficar junto. Você pode botar junto essa parte aqui. Separado. Desde que a flor tampa. Tá vendo? Não tem problema nenhum, ó. Agora eu passo um pouquinho de cola. Vou na máquina. E costuro. Ó. Ou posso costurar a mão. Dando pontinhos invisíveis. Ó. Tá? Aqui, ó. Espera secar um pouquinho. Lá na máquina. E passar na máquina. Forro, gente. A gente vai cortar um forro desse tamanho aqui, ó. Por quê? Porque a costura tá aqui, ó. Então a gente pode cortar um forro desse tamanho que tá aqui. Não tem problema nenhum. Vou colocar viés. Tá bom? Ó. Vamos cortar aqui logo o forro. Pra vocês não ficarem perdendo muito tempo aí. Gente, isso aqui é tipo um brim, massagem. É um tecido mais barato, tá? Isso aqui vai no chão. Então, não tem que esquentar muito a cabeça. Esse azul aqui sangrou bastante, mas tá tudo certo. Já sangrou o que tinha que sangrar. Ó. Tanto é que eu corto assim, ó. Tudo esculhambado. Tá vendo? Corto nada na régua, não. Pronto. Cortar. Viu? Turma, não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever, dá like, toca o sininho. O sininho quebrou. Estou triste. Ó. Essa aqui, gente, é a manta R1. Então, o que acontece? Ela não tem cola desse lado. Então, eu vou precisar colar. Quem não tem cola, não tem problema, gente. Fixa-se aqui, ó. Passa no ferro bem passadinho, esse tecido. Bota bastante alfinete. Tá? Depois, você vem aqui por cima, ó. E você vai, ó. Costurar aqui em cima dessa costura aqui, ó. Então, vou pregar isso aqui, gente. Vou costurar aqui, ó. O forro aqui em cima. E já mostro pra vocês. Fixei. Agora, eu vou colocar cola. Cola temporária, tá, gente? Quem não tiver, alfineta. Ó. Colou. Sempre do meio pra dentro, tá? Pra fora. Pronto. Suficiente. Ó. Do meio pra fora. Fiz. Agora, eu vou passar a costura aqui, ó. Em volta. Pronto. Então, passei. A costura em volta. Tá? Gente, presta atenção pra linha de baixo, hein? Então, vocês vão colocar a linha errada embaixo e já viu, hein? De baixo tem que ser da cor do tecido que você tá colocando, ó. Tá? Coloquei. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Vou pegar a tesoura. E vou cortar aqui, ó. Ó. Deixando um pedacinho só da linha, ó. Porque eu vou passar o viés. Então, não vou deixar aqui uma costura muito grossa. Ó. Vendo? Pronto. Olha aí. Já tomou feitinho? Já tomou, ó. Pra trás. Espetáculo, né, gente? Agora, passar o viés. Gente, eu vou colocar o viés dobrado. Vou colocar o preto, porque o azul meu acabou. Vou dobrar, ó. Vou dobrar o viés ao meio. Uma extensão bem grande dele, né? Que vai ser pra contornar toda a sandália. Vou colocar aqui, ó. Ó. Vou prender ele aqui. Na extensão dele todinho. Ó. Gente, o viés, ele estica. Então, quando... Ou ver... Só se houver necessidade, gente. Vocês dão uma puxadinha aqui pra ele se adequar direitinho aqui, ó. Tá? Então, vou simular agora aqui, ó. Isso aqui você vai fazer em torno. Tá? Vai prendendo todinho ele. Quando chegar, gente. Ó. Quando chegar aqui. Você chega aqui, ó. Você vai transpassar ele aqui, ó. Aí, você vai virar, ó. Você vai transpassar aqui, ó. Aí, vai virar pra dentro, pra dentro. Vai juntar um com o outro. Ó. Aqui, ó. Você colocou pra dentro. Agora, você vai juntar um com o outro retinho aqui, ó. Então, isso tem que ser na parte reta, tá, gente? Não pode ser numa parte redonda, não. Porque vai dificuldar. Tem que ser uma parte reta. Aí, você vai pegar o alfinete. Vai, ó. Pronto. Aí, agora, você vai pra máquina. Antes de você costurar aqui. Você vai pra máquina e vai fechar aqui, ó. Passar uma costura reta aqui. E pronto. O acabamento tá feito. Tá? Você corta o excesso aqui. E tá feito o acabamento. Espetáculo, né? A maravilha. Aí, turma. Costurei, ó. Cortei aqui. Cortei as beirinhas também. Abri, ó. E agora, eu finalizo aqui, que ninguém vai ver aonde ficou a emenda. Pronto. Agora, é só passar o ponto. Você pode passar o ponto reto, ponto de zigue-zague. Qualquer pontinho aqui pra fixar. Terminei. Acabei. Mais um passo a passo pra você. Gente, não tem sininho. Meu sininho caiu no chão e fez... Quebrou. Estou sem sino, papadalá. Quem vier pra cá e quiser me trazer o sininho, eu aceito. Tá? Que eu tô procurando e ainda não achei. Mas eu vou achar o sino. Então, gente. Vou mostrar o passo a passo. Mas antes, vou mandar aqueles beijinhos que vocês me pedem. Cláudia, manda um beijinho pra mim. É rapidinho. É bate-rute. Ó, a Silvia Regina de Campinas, São Paulo. A Maria de Lourdes, Rio Grande do Sul. Luciana, Rio das Ostra. Aqui no Rio de Janeiro. A Maria Luisa de Interlagos, São Paulo. A Vera de Taubaté, incende. Mais umazinha. Ah, a Maria de São Paulo, capital. É isso aí, gente. Quem quiser que eu mande um beijinho, deixa aqui embaixo. Cláudia, manda um beijinho pra mim. Que eu mando um monte de beijinho. Então, pra essa turma que eu acabei de falar, ó. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês, tá bom? E continue me seguindo. Então, vamos lá. Novidades. Gente, essa semana que vai entrar agora, meus moldes já vão estar prontos. É, meu caderno de moldes. Eu já dei uma prévia pra vocês, mas vou dar outra prévia agora nesse final de semana também, de como é que vai ser esse caderno de moldes meus, tá bem? Vai ser totalmente diferente daquilo que eu faço hoje. Porque eu faço no artesanal, né, gente? Eu pego o molde e faço um a um. Quem tá me pedindo, tá levando os moldes assim, né? Um a um já, certinho. Só chegar e recortar. Esse não, vai ser um pouquinho diferente. É, vai ser vários moldes em um único local. Só que aí você que vai ter que colocar um papel assim e tirar o molde. Só que você vai ter vários ao mesmo tempo, em vez de umzinho. Vai ser mais barato? Com certeza vai ser mais barato, tá bom? E vai me facilitar a vida também, tá bom? Minha calculadora. Gente, não deixe de clicar na calculadora. Para de ficar perguntando quanto é que vale o seu trabalho pra outra pessoa. Acesse aí a calculadora fácil de artesanato do Ateliê, que é o Tonto e Velástico, que você vai saber como precificar a sua mercadoria, o seu artesanato, tá bom? Agora vamos ao que interessa de ficar boa a berça. Hein, pô? Agora vai, agora vai. Olha, vê como é que ficou. O hexágono, gente. Olha, com hexágono também ficaram lindos. Olha, coloquei esse amarelo pra ficar assim bem puxado na cor. Se você quiser botar um pezinho aqui dentro, você bota. Tá vendo? Com um molde, quantas coisas vocês podem fazer? É que eu não tenho aqui as outras pra mostrar porque eu já vendi, né? As outras sandálias. Mas eu vou colocar aqui no final as sandálias que eu já fiz pra vocês verem quanta coisa você pode fazer com um molde, tá bom? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Beijo lindo no coração de tantos vocês. Foi! Mas vale!